Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um módulo do nosso curso básico de coberturas metálicas. Nesse nosso curso pessoal, a gente vai agora dimensionar uma cobertura de banzos paralelos, certo? Qual é a característica dessa cobertura, pessoal? Que lá na nossa primeira cobertura foi uma cobertura de duas águas, certo? Onde a gente tinha lá uma tesoura trelaçada, onde o nosso banzo inferior era o banzo reto, certo? Quando a gente fala aqui de cobertura com banzos paralelos, né? A gente está dizendo que o nosso banzo superior e o nosso banzo inferior, certo? Eles são paralelos, né? Entre si, certo? E vai ser também uma cobertura aqui de duas águas, certo? Primeiramente vamos criar as vistas, né? A gente está aqui no nosso plano de trabalho, certo? Vocês já devem conhecer as opções aqui, certo? Mas vou lhe apresentar, aqui seria o menu. Cada menu contém uma série de opções, cada opção está aqui no nosso menu, certo? Caso a gente queira alterar essa barra de ferramentas, a gente pode alterar acessando a configuração de barras de ferramentas, né? Incluir ou excluir aqui opções, certo? Na nossa tela aqui de barras de ferramentas. Podemos aqui alterar as unidades, cor do fundo, cor de representação de isol valores, né? Desenhos, impressora, né? Aqui no menu aqui de configurações gerais. Como já está tudo configurado, vamos logo criar nossas vistas. Vista, abrir nova, estamos em uma vista 3D, certo? A gente vai vir aqui, ó, vista 2D. De um plano ortogonal, eixo X, Y, Z, aceitar. E aqui a gente seleciona duas linhas de referência, certo? Vamos criar aqui um plano Z, X, certo? Então a gente seleciona aqui, ó, eixo Z e o eixo X, que é esse Z, eixo aqui Z, esse eixo X aqui. Vamos colocar aqui, ó, um plano Z, X, certo? Esse é o plano 2D, certo? Estamos aqui no plano Z, X, para a gente iniciar agora a nossa modelagem. Até a próxima.